O que era bom, acaba de ficar ainda melhor, meus amigos, que notícia maravilhosa estamos sendo essa semana com relação aí à emulação do Nintendo Switch, principalmente o projeto Ryu Jinx. E antes de começar, já deixa aquele like maroto aí no vídeo pra me ajudar e o YouTube recomenda esse vídeo pra outras pessoas amantes da emulação. Se quiser me ajudar ainda mais, considera se tornar membro, é só clicar no botão seja membro aí embaixo. Sem mais delongas, vamos lá, vamos ver aqui essa grande novidade que foi adicionada, que é a LDN 2.3. Lembrando que todos os links dessa build vão estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Bom, se você tá numa caverna aí e não sabe o que aconteceu nessas últimas semanas, Ryu Jinx teve uma implementação de uma PR, né, uns novos códigos que foram implementados no projeto semana passada, que é a chamada Ryu Jinx Power, que é uma build que aumentou bastante o FPS em muitos jogos e deu desempenho em diversos hardwares, principalmente os hardwares mais modestos. Ontem, eu gravei um vídeo falando... é, ontem, na verdade, dia 23, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas gravei um vídeo também falando de novas compilações que foram liberadas com mais desempenho, além daquela Power que foi implementada. E hoje, dia 24, os desenvolvedores do Ryu Jinx liberaram novas atualizações que implementaram o código da build Power na LDN, ou seja, naquela build que tem suporte ao multiplayer. E com isso, já aumentou ainda mais o desempenho, isso porque a build com multiplayer, chamada de LDN 2.3, já teve algumas melhorias de performance em alguns jogos, dentre eles Pokémon Sword and Shield e Monster Hunter Risers, que se beneficiaram com o desempenho, tanto das versões anteriores da LDN, quanto também da implementação da build Power com gerenciamento de memória. E com isso, além de você ter acesso ao multiplayer, né, que é só acessar a aba multiplayer lá e fazer o login, e logar com outras pessoas pra jogar, agora também você tem mais desempenho. Eu fiz alguns testes aqui, principalmente Pokémon Sword and Shield, se você pegar o vídeo anterior que eu gravei aqui no canal e dar uma olhada na gameplay lá, vai ver que o desempenho melhorou bastante. Algumas partes tem queda de FPS, mas é muito mais por conta da compilação de shader, e isso é normal, dá umas pequenas quedas. E tanto nas rotas, quanto também na Wild Area, que é o local que mais cai FPS, eu percebi que ele se manteve. Ainda mais aqui no meu PC, pra quem não sabe, pra quem acompanha aqui os vídeos do canal, sabe que o meu desempenho com o Ryu Jinx é muito abaixo da média, muito ruim. E com essa build, galera, com certeza irei estar fazendo mais testes aqui, irei estar informando vocês, porque ficou muito bom, vale muito a pena. Essas últimas semanas aí, essas últimas duas semanas, foram excelentes pra emulação do Ryu Jinx, principalmente da emulação do Nintendo Switch, que saiu aí praticamente da água pro vinho. Então, se você não sabe configurar o Ryu Jinx, tem um guia aí na descrição do vídeo, pra você tá dando uma olhada. E essa build que eu estou citando aqui nesse vídeo, a LDN 2.3, está no final da postagem que eles fizeram lá no Patreon. E eu também vou estar deixando no comentário fixado pra você fazer o download aí, tanto pra compilação Windows, quanto na compilação também do Linux. Então, faça o teste, veja aí se está rodando bem no seu PC. Mais uma vez, o tutorial completo de guia está na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Qualquer novidade, irei estar avisando vocês aqui. Então, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo. Grande abraço, valeu, falou!